Só os irmãos de quebrada, vagabundo vai mais longe que é nada Tch, tch, tch Ó rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dub, esse que tá aí atrás é o Barba Barba, vem cá, dá um oi pra galera Oi? Ei, esse é o Barba Ele, nesse vídeo ele não vai aparecer porque é um vídeo mais exclusivo de um assunto meu Não dá pra ver, eu sei, mas eu sou cadeirante É, realmente Sou tetraplástico, e antes que me perguntem Dub, você é paraplástico, não tetraplástico Não, eu sou tetraplástico Tetraplástico é a lesão da cervical, de C1 a C7 E pra baixo é paraplástico Eu sou tetraplástico porque minha lesão foi em nível C5 Então, sim, me encaixo como tetraplástico Mas se eu mexo o braço é porque eu fiz muita fisioterapia E enfim, eu tava conversando com o meu amigo Leandro Gotti Que é um Subaru maravilhoso, inclusive, que vai aparecer aqui no canal E aí eu falei, mano, eu preciso de conteúdo pra gravar O que será que a galera quer assistir? E aí a gente conversando, ele me deu a ideia Falei, mano, grava quanto custa ser cadeirante? Porque eu sei que é caro pra caralho Eu falei, puta, boa ideia E aí eu vim aqui gravar esse vídeo pra vocês Pra contar quanto custa, apesar de eu ser perfeito e maravilhoso Quanto custa pra conseguir manter esse corpinho sexy? Bom, eu tô com o meu suar aqui na minha perna Eu vou falando pra vocês algumas coisas como que funcionam Algumas coisas paga mensal Algumas coisas são custo anual Outras coisas é uma vez só Outras são, sei lá, esporádicas Mas enfim, eu vou contar tudo pra vocês E vou falar de todos os valores porque não tem problema, tá? Vamos começar por um dos que é o mais necessário pra um tetraplégico como eu Sexy É, que tenha vida ativa Eu não fico parado em casa Eu vou trabalhar na rua Eu volto, trabalho em casa Eu vou pra balada Eu vou pra balada Eu vou viajar Faço bate-volta na praia Eu vou surfar Eu vou jogar Jogava rugby de cadeira de roda Vou tirar racha A cojeta Vou fazer um monte de coisa Vou pro postinho de quinta-feira Então eu preciso de alguém me acompanhando Tem o Barba que apareceu no início Ele é contratado como meu enfermeiro Acabou virando meu amigo e sócio no canal Mas ele é meu enfermeiro Eu não vou falar o valor que ele recebe Porque são a particularidade dele Mas eu vou falar a média do que um enfermeiro normal recebe por aí Pra passar o dia igual trabalha comigo Das oito da manhã até as dezoito horas da tarde Fazendo tudo que um cadeirante precisa A média de um enfermeiro Nós estamos falando de três mil reais Isso de um enfermeiro normal Um técnico de enfermagem Se você for contratar um cuidador Já mais top Ou que vai ficar até a noite Ou que vai passar final de semana Tem cara aí que recebe sete, oito, nove, dez mil reais Dependendo muito da pessoa É claro, você vai pegar o famoso Você vai receber dez mil reais Como eu sou apenas um mero mortal Sem fama Sem nada Sem dinheiro Com muita dívida O valor que eu pago é um pouco mais baixo do que ele Mas Gu Esse valor não é o que você merece Mano Se eu tivesse dinheiro eu pagaria os dez mil reais Que os famosos pagam de verdade Obrigado, eu te amo Sabe, sempre Eu sei Vou começar com hoje Vamos lá Segundo custo pra ser um tetrapléxico Assim, né Não é que você, puta Eu quero ser tetrapléxico Deixa eu ver qual é o custo antes Não, é se você ficar tetrapléxico Você já sabe agora Quanto que custa Você imagina o cara Nossa, até que não é tão caro ser tetrapléxico Eu quero ser um De cabecinha assim de lado E cleque no pescoço Vamos lá Convênio Convênio é muito necessário Porque muita coisa pode acontecer Você pode precisar fazer uma cirurgia de emergência Você pode cair da cadeira de roda Você pode bater o carro Qualquer coisa Você vai precisar de convênio Porque se você for pro hospital público tetrapléxico É muito difícil Tem muito tetrapléxico que tem escara Pra quem não sabe o que é escara É uma ferida que abre no corpo Não sará praticamente nunca mais É um buraco literalmente que fica na pele E é muito complicado Eu, graças a Deus por ter a vida ativa Não tenho esse problema Quanto que eu gajo de convênio por mês? Eu já fiz uma cotação Saiu mais ou menos entre R$1.000 a R$1.400 O convênio mensal Graças ao bom pai Eu tenho uma maravilhosa esposa Ela tem convênio no trabalho dela Eu como sou casado com ela Tenho direito ao convênio também E eu pago R$450 por mês de convênio Arredondando aí R$500 A gente já tá falando de R$3.500 por mês Se o Gustavo recebesse R$3.000 Como eu disse Não vou falar nem perto o valor que ele recebe Seja pra mais ou seja pra menos Mano, eu sei que vai assustar uma galera Mas eu vou falar a verdade Essa cadeira de roda que eu tô agora Ela é uma cadeira de roda especial Por quê? Como eu disse já no início Eu sou um cara muito ativo Eu não posso ter uma cadeira normal Eu preciso de uma cadeira leve Porque eu fico no evento Na cadeira de roda Pra lá e pra cá E eu vou cansar Se eu pegar uma cadeira pesada Então eu tive que pegar uma cadeira leve Eu tive que pegar uma cadeira que dobra em X Porque tem cadeira que não dobra Do jeito que ela tá ali Ela só desce o encosto E sai as rodas E isso pra mim Fica na rua o tempo inteiro É muito ruim Eu peguei essa cadeira Que ela dobra em X É mais cara Mas eu só simplesmente Eu saio da cadeira O Gustavo ele vai Aperta a cadeira Ela dobra assim Uma roda encosta na outra praticamente Entra no porta-mala E vamos embora pro próximo evento Tive que pegar com apoio de braço Por quê? Eu tenho espacidade Espacidade quando a perna mexe sozinha Minha perna Eu até brinco que ela tem vida própria É tipo uma criança O que ela quer fazer ela faz Às vezes ela pega Eu tô deitada Ela dobra Já teve várias vezes De ela dobrar de uma vez Eu não conseguia avisar Eu acertar a cara da minha esposa Coluna Costela da minha esposa Já chutei minha mãe Já machuquei um monte de gente Assim Foi engraçado Eu vi pra caralho Porque não foi em mim Não é por querer A perna mexe sozinha E eu não tenho escolha Então às vezes ela tá aqui Assim Ela vai mexer E ela me derruba Pro lado E aí eu a pego E apoio aqui Volta de boa Lindo, maravilhoso Perfeito e sexy Tive que pegar também Com assento melhor Porque senão Meu fiofó Ia ficar machucado Tive que pegar Com pneu bom Porque eu fico rodando muito Pneu a gente vai falar daqui a pouco também Mentira Mano Nem mudei de assunto O cara já voltou Pega nós Não Vou tomar já então Mordomo Abra Filha Filha da Oferecimento Red Bull Eu vou falar sobre o Red Bull Mais pra frente Enfim galera Eu tive que por exemplo Eu tomei um tombo uma vez A cadeira empinou pra trás Eu bati a cabeça No paraleliepípedo Eu perdi Dois dias de memória No hospital Eu acordava Perguntava o que aconteceu Minha esposa falava Você tá no hospital O que aconteceu Bateu a cabeça E pum Capotava Acordava Depois de algumas horas Meu Deus do céu Onde que eu tô E assim foi E aí eu tive que colocar Um antitombo também Uma peça que fica Atrás da cadeira E ela trava E não deixa a cadeira Empinar demais O suficiente pra eu cair Enfim Para o vídeo Vai lá embaixo E comenta Quanto você acha Que custa uma cadeira De roda dessa Vai lá Tô esperando Vai de boa Vai lá e comenta Agora eu vou falar Pra você Essa cadeira Eu paguei 13 mil reais Claro Eu tô com ela Já há uns 6 anos Na verdade Não fui eu que paguei Foi minha irmã Que me deu de presente Mas é uma cadeira De roda muito cara É muito cara Se você tem cadeira Aí de 2 mil reais 1.500 reais Pra quem é menos ativo Só fica aí de boa Beleza Eu como tenho Uma necessidade especial Pra poder trabalhar tanto Pra poder fazer tanta coisa Eu preciso de algo Mais confortável E aí eu acabei pagando isso Mas sim mano A cadeira vale um Civic Pra dirigir Só pra você dirigir o carro Eu preciso fazer adaptação E preciso fazer a documentação do carro Da adaptação Precisa constar lá que o carro é adaptado Quanto que sai isso? Em torno de 1.800 reais O documento com adaptação Caro pra caramba Mas também só paga cada vez que você tá com o carro Quando você troca de carro Você tem que pagar tudo de novo Mas posso falar a verdade? Mas é pobre né? Aí ao invés de fazer isso O que eu faço? Eu uso a mesma adaptação pra todos os carros Desde o meu primeiro carro Eu tô com a mesma adaptação Eu só pago a documentação CNH Pra você poder dirigir um carro Você precisa de CNH CNH não é normal Pra quem é cadeirante Pra quem precisa de adaptação Você precisa fazer a CNH de novo Então já é mil reais Pra você Quem não sabe também Cadeirante tem direito a IPVA E é isento IPVA Eu não pago IPVA Só que você precisa fazer uma documentação Pra poder provar que você tem direito a isso Quanto que sai? 1.800 reais Quanto que eu pago de IPVA? 2.000 reais Então é praticamente nada Você vai pagar de um jeito ou de outro A não ser que você vai ficar anos com o carro Como eu troco de carro todo ano Pra mim acaba não compensando fazer Equipamentos para ir no banheiro Como que funciona isso? Cadeirante não vai no banheiro Coloca lá o jubileu pra fora E vai no banheiro Eu preciso fazer um procedimento Chamado sondagem Eu pego lá o jubileu E aí tem um caninho que eu pego Eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso Você coloca lá E ele retira a urina Só que você precisa de luva Eu preciso de gel Eu preciso de Dar do próprio equipamento Então dá mais ou menos 300 reais por mês Desse equipamento Pra tomar banho Você precisa de uma cadeira de roda especial Não pode ser nessa cadeira 230 reais Eu troco de cadeira Mais ou menos a cada seis meses a um ano Os remédios, tá? Aí entra antidepressivo Que eu tomo antidepressivo Anticoagulante Porque eu precisei colocar um stent Numa cirurgia mal sucedida Que eu fiz Quando eu tava no hospital Quando eu levei o tiro Antibiótico Porque com esse procedimento Pra ir no banheiro Acaba causando muita infecção Eu gasto em média 250 reais por mês Na minha última conta Hoje eu acho que eu devo gastar menos Manutenção preventiva do carro Isso é bem preventiva mesmo Porque se eu tô sozinho no carro Dando um rolê E o carro quebra Eu tô fudido Como que eu vou Mano Tetraplégico Tô, sei lá Parado na 23 de maio Eu não vou sair pra empurrar o carro Eu não vou conseguir ficar esperando muito tempo Se eu precisar ir no banheiro Estiver sozinho E o carro quebrar Tô ferrado Enfim Eu faço manutenção preventiva Todo mês lá na West Zone E eu gasto em média 300 reais por mês Mas eu acho que isso é mais tranquilo Tem o aquecedor Eu tive que comprar um aquecedor Porque eu sinto muito frio Já vou explicar isso mais porquê Mas aí nem conta Porque aquecedor foi 100 reais E tá comigo já tempão Remédio pra pressão baixa 5 mil reais 5 mil reais por mês Mas eu não tenho esse problema Eu não uso esse remédio Até porque eu não tenho dinheiro pra ter Na verdade Mas eu tenho a pressão baixa Eu gasto Tá até aqui ó Em média 100 reais por mês Com energético Pra poder trabalhar Por que que eu tenho a pressão baixa? Minha pressão já era baixa Como eu não tenho movimento Eu acabo não fazendo a circulação do sangue Ser normal no corpo E eu acabo Sentindo mais frio Por isso que eu tenho aquecedor E tenho a pressão baixa Minha pressão hoje média É 8.5 8 barra 5 Se eu não tomar energético Eu tô ferrado Então tipo Por exemplo Minha pressão é 8.6 Não tem circulação direito Na perna Eu sinto frio pra caramba É Realmente ele não sente as pernas não Nossa Mas pelo menos agora ela tá quentinha Fala aí Nossa Mano Que vontade de ter uma voadora Tênis é uma parte Que eu vou fazer um vídeo pra vocês Contando a vantagem de ser cadeirante Que é a parte mais barata Por que? Eu não gasto a sola Eu não ando Então é suave Eu tô comendo o tênis Há 6, 7 anos Agora que eu ganhei Dia dos Namorados Um novo da minha esposa E também vai durar mais 5, 6, 7 anos Porque Eu não gasto Eu não jogo bola com ele Eu não faço caminhada com ele Não faço nada Porque ele só fica aí parado Só enfeitando meu pé Fisioterapia É Fisioterapia é o mais caro mensal A gente tá falando aí De gasto de 4.500 reais Por mês de fisioterapia Mas por que que é tão caro velho? Eu vou explicar pra vocês A melhor fisioterapia As duas melhores Na verdade Que tem aqui no Brasil Ficam em São Paulo A melhor Que se encaixou Que eu vi mais resultado E que eu fui mais bem tratado É a PhysioAction Que é a que eu fiz lá Faço lá ainda hoje Inclusive Só que na época Eu fazia Todo dia Pelo menos 2 horas por dia Então você imagina Você tá falando De 5 dias na semana Fazendo 10 horas de fisioterapia No total É muito caro Até porque Uma coisa que é boa Por que que Eu decidi Graças ao meu pai Meu pai que pagava fisioterapia Como Por que que eu decidi Gastar e investir Tanto nisso Porque Era a minha recuperação Eu dependia daquilo Pra conseguir voltar A me mexer Eu não queria ficar dependente Sou dependente Mas não queria ficar Tão dependente assim Então Eu acabei Aceitando esse investimento Do meu pai Deu muito resultado Como vocês estão vendo Tô segurando Meu energético Dirijo meu carro Consigo mostrar o dedo do meio Pro Gustavo Então valeu muito a pena Hoje Só faço Duas vezes por semana Uma hora Mais pra manter O condicionamento físico Mas pra quem aí Também Não tem condição Eu tenho um puta privilégio De conseguir Fazer esse tipo de fisioterapia Quem não tem essa condição Tem o Lucimão Toro Que é de graça E tem o Saracobichek Que também é de graça Só que eu não fico em São Paulo Não é tão bom Na verdade não chega nem perto Da qualidade da Fisio Action Mas Eles são muito bons Sim Cara Dá sim Tipo É É muito melhor Você fazer lá Do que você não fazer nada Lá eles vão te dar Instrução e tal O problema é Eles gostam de adaptar As coisas para deficiente E eu sigo da lógica De Eu preciso melhorar E conseguir fazer as coisas sozinho São lógicas diferentes Eu gosto da independência De criar mais dependência Para adaptações Mas aí vai do seu critério Dos seus valores Estacionamento Não tem um valor fixo Mas eu não posso parar o carro na rua Porque como eu demoro Para sair do carro Pega a cadeira Monta a cadeira Abre a porta Põe o banco para trás Me tira Me ajeita na cadeira de roda Arruma a minha roupa Fecha a porta Isso é um processo muito longo E a chance de assalto É muito maior Eu fiquei cadeirante No assalto Então eu tenho mais medo Então eu só paro Em funcionamento Só que eu não tenho valor fixo Então não conto para vocês Barbeiro Eu pagava 10 conto Para fazer a barba Suavão Só que tem um problema Quando eu estava no hospital Eu ganhei uma cicatriz na cabeça Essa aí que está aparecendo para vocês E eu preciso de um barbeiro top Que saiba esconder essa cicatriz Senão ela vai aparecer Então eu pago mais caro hoje Por causa disso Antes eu pagava 10 Era suave De boa Agora eu pago 60 Um pouco mais caro Mas vale a pena Porque eu corto duas vezes no mês E a gente está falando 120 reais por mês Para poder esconder A porra de uma cicatriz A barba Essa barba é mal feita Que esse Como é que é? Penugem, né? O Gustavo fala que é futsal É cinco para cada lado Filha da puta, né? Eu não consigo fazer com gilete Eu já tentei Me machuquei Outras pessoas faziam para mim E aí eu acabei achando A maquininha chamada One Blade Da Philips Que eu mesmo consigo fazer Paguei 150 conto E ela dura pra caramba Então isso também Tipo, não conta como mensal Porque é um negócio Que dura pra caramba E eu ganho a independência De fazer minha barba sozinho E uma coisa, cara Que eu me assustei O pneu da cadeira de roda Que é um pneu Praticamente de bicicleta Mas é um pneu melhor Mais durável Mais confortável O par está a 700 reais E eu não tenho condição De comprar Então eu já estou com esse pneu Para trocar Já faz quase um ano e pouquinho Na verdade Que eu já era para ter trocado Eu não troquei Porque dói você pagar 700 reais Num par de pneu De cadeira de roda, cara É muito caro Agora Vamos fazer só uma ideia, galera De custo anual Por ser um cadeirante, tá? O enfermeiro Eu coloquei aqui a base Que dá média De 3 mil reais Só que tem 13º 39 mil reais O convênio É mil e pouquinho Mas eu pago 450 por mês 5.400 A cadeira de roda A cada 5 anos Eu gasto 13 mil Então vamos jogar 2 mil reais por ano Para um cara Igual eu Que troca de carro Toda hora Todo ano Se eu fosse Readaptar o carro E fosse Aí tem documentação E fosse fazer A documentação de IPVA Que não compensa Mas tudo bem Vamos colocar A gente está falando De 3.600 reais por ano Isso é muito, velho Eu não gasto isso, galera Mas estou colocando na base De uma outra pessoa Que fosse fazer tudo isso Equipamentos para ir no banheiro Eu gasto 3.600 reais por ano Cadeira de banho 300 reais Não 460 Que é 230 cadeiras Eu compro duas por ano Então De remédio Eu não gasto mais isso Mas vamos colocar Na conta que eu fiz Dá 3 mil reais por ano 250 reais por mês Manutenção preventiva do carro 3.600 reais Por ano De energético Eu gasto mais ou menos 1.200 reais por ano Fisioterapia Eu vou colocar o valor Que foi o pico Que eu gastei Meu pai gastou durante anos Para conseguir a recuperação A gente está falando de Dos 500 54 mil reais 120 reais de barbeira A gente está falando de 1.200 1.440 Por ano Mano 1.500 reais para ficar de boné 1.500 reais Vai tomar no cu IPVA Já falamos lá no início E o par de pneu Da roda Da cadeira de roda É uma coisa Que você troca além Então mano Quanto que deu? Ah Eu todo mundo quero saber 111.300 Are you fucking kidding me? 111.300 reais Eu gastei em um ano Isso no início Nos primeiros anos Hoje eu gasto muito menos Graças a Deus Eu tenho a fisioterapia Eles me ajudam com a parte do trabalho Eu troco de divulgação Por isso que eu faço menos também Ser cadeirante é muito caro Tudo é muito caro Para O seguro Eu nem falei Mas o seguro é mais caro Para cadeirante Mas eu não tenho como comparar Quão mais caro que é Tem alguns luxos Que eu preciso Me dar Para conseguir fazer as coisas Por exemplo Eu vou viajar Eu não posso ficar andando de ônibus Eu preciso andar de carro Então sai mais caro Mas esses são vídeos Que eu vou fazer mais para frente Eu estou esperando esse animal Vem aqui meu amor Vem aqui Que eu vou chutar uma bronca ao vivo Deixa eu levar outra roda Isso Pega o pneuzinho Toyo Senta no pneu Toyo Esse é o pneu Que a gente vai dar borrachão Calma aí Eu estou marcando Mais de um ano Ir visitar o Greg Ferreira Porque ele me convidou Para ir lá gravar O Caete Ferrasto Que está nos Estados Unidos também Poder mostrar para vocês Como que eu pego o avião Como que eu ando no metrô Em Nova York Fazer mano Uma parte de conteúdo Que vocês amariam Só que um amigo nosso aqui Não tirou a porra do visto Então a gente não pode ir para os Estados Unidos Porque o animal não tem vista Se você está vendo o vídeo É porque o animal não fez o bagulho Entendeu Esse idiota que vai fazer Imbecil Calma Até o final do ano A gente tira O coronga vai acabar Nós vamos fazer um vídeo Barba tirando o visto Vai ser da hora Pode ficar aqui Pode ficar aqui A gente vai finalizar É isso aí Ser cadeirante é muito caro Não queira ser cadeirante Porque é caro Mas cadeirante tem muitas vantagens Sabia disso? Eu vou gravar Isso vai ser um vídeo Nem esperem tão cedo Porque é um vídeo que Eu vou montar o roteiro Muito bem feito Até para não ofender Os mimimi da geração Mimimi que é agora Mas tem muita vantagem Eu não pago Eu tenho desconto no carro Meu tênis eu não gasto nada Eu não pego o filão no supermercado Tem uma pá de bagulho da hora O cinema O lançamento do filme O bagulho está lá Cheio Velozes e Furiosos Não tem vaga para se sentar Eu chego Faltando 5 minutos Pego minha vaga Dá licencinha Dá licencinha Senta aí Foda Da hora demais Quem manda nessa porra É o governo né Porque ele que manda Libera as vagas Na verdade é foda Mas é isso aí Deixa aquele likezinho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ser cadeirante é da hora Não é da hora Não é da hora não Não seja É foda É caro Mas também tem suas vantagens Tudo na vida tem vantagem E tem desvantagem Tipo Depois de cadeirante Eu aprendi muita coisa na vida Perdi muita Graças a Deus Perdi muita gente falsa Estava do meu lado Ganhei pessoas Honestas Que estão do meu lado Independente da situação Consegui muita coisa Depois de tudo Que eu aprendi A abaixar a cabeça Ter humildade Que eu não tinha Eu era marrento pra caralho Enfim É isso aí Vou contar Como eu disse Vou fazer um vídeo Explicando melhor pra vocês Sobre esse assunto Espero que vocês tenham gostado Comenta lá embaixo Mano Não importa o que Eu vou fazer um vídeo De como é que eu transo Como que eu vou no banheiro Porque eu sei que todo mundo É certo Eu não vou gravar ao vivo Eu transo Mas eu vou falar Como é que é Mais ou menos Exvide Paga nós Tudo que vocês quiserem Saber do carro Não importa Cara Se vocês quiserem saber De conteúdo Deixa lá embaixo Me segue no Instagram Também Que eu mostro No meu dia a dia Inclusive esse vídeo Aqui A gravação A gente fez um take Lá de trás Lá de trás da câmera Tamo junto Até o próximo vídeo Um beijo dos Tetras E é nóis É nóis E é nóis E é nóis